Ok, a ideia básica desse pequeno vídeo é mostrar um pouco das facilidades da programação visual. Eu tenho aqui dentro de uma pasta um gerto e uma música. Vamos usar essa música para mostrar como que a programação Visual Basic tem algumas facilidades. Aqui eu tenho um projeto novo, onde nós vamos construir um pequeno tocador de música e executar a música Beethoven. Eu vou dar um clique sobre esse desenho aqui. Agora vou desenhar um pequeno tocador aqui. Esse objeto eu vou, nesse momento, pegar esse nome que está aqui. E dar o nome de meu pod, my pod. Agora eu vou pegar um objeto aqui. É um Tão. Vou desenhar aqui na parte superior. Vou dar esse nome do objeto aqui para o tocador. E vou trocar essa palavra, Command 1 aqui, Command 1, para Click Me. Nesse exato momento, eu vou dar, Dorix, aqui em cima desse botão que eu desenhei. Ele abre uma pequena janela de código de programação. Eu vou escrever aqui. Melódico. Indício. Beethoven. Este é um pequeno código de programação. O significado. Aqui no código, é o seguinte. Este objeto, este botão aqui, chama-se Tocador. Porque foi o nome que nós colocamos neste objeto. E essa linha, essas três linhas de programação, indicam apenas que, quando uma pessoa clicar neste botão Tocador, O que vai acontecer, é que, o objeto que nós chamamos de Pod, vai executar a música do Beethoven. Então, vamos, aqui, executar este programa, e testar, para ver se ele vai funcionar. Agora, eu vou clicar aqui. Ele está abrindo o arquivo. E, já executando. Você pode ouvir aí, no fundo, a música executando. Ok, vou encerrar este clipe. Fica, então, a pequena demonstração das facilidades da linguagem BISOBASIC. BISOBASIC.